Meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui a Aula Goso Musical em Arapiraca, na casa onde nasceu a Mata, para falar do seu mais novo álbum 2. Galera, a primeira pergunta que eu faço é, o que é que mudou na cabeça dos compositores e instrumentistas nesses 5 anos, desde o primeiro álbum até esse novo? Quem fala primeiro? Deixa de gastar logo. Rapaz, particularmente assim, eu posso falar que eu estava escutando muito Led Zeppelin, muito Beatles na época. Engraçado que quando eu trouxe frigorífico para a galera, eu estava escutando muito Led Zeppelin. Quando eu trouxe Maçã do Éden, que parece o Led Zeppelin, eu estava escutando muito Beatles, ou seja, foi uma coisa truncha. Mas eu acho que a coisa embrionária mesmo do CD foi ainda dentro do circuito do primeiro ali, que a gente fez Maçã do Éden, que é a décima música desse play. E a gente chegou a ensaio, inclusive, com o Wilson, o batalista antigo da gente. É a única música que ele chegou a tocar. Foi a primeira música do disco novo. A gente apresentou e tem essa pegada Led Zeppelin, que todo mundo achou massa. E aí é aquela coisa que o Nardel falou na outra entrevista, né? Na outra vez que você veio para a Pirá, que foi quando... Essa coisa da integração, né? Do arranjo partilhado, vamos dizer assim. Uma pessoa mostra uma coisa para a outra e a coisa vai fluindo. Inclusive, eu acredito que a gente fez aqui nessa casa ali, onde as cachorras ficam ali, no salãozinho ali, que eu e esse homem, o Alan, eu comecei a apresentar, né? O riff, esse... E aí o Alan foi incorporando, fazendo esse... Na guitarra. Que aí, vocalmente, é o que eu uso hoje, assim. Pai, eu não quero cair, né? Os dois do começo também. Era mais um riff, né? Era mais um riff. Foi de uma guitarra. Aí, depois, a gente deu uma adaptada para ser cantado, né? Ou seja, quando isso foi apresentado, eu acho que... Não lembro agora, se vocês me recordam, se tinha a letra já feita e tal. No ato de apresentar a voz, já tinha, né? Quando teve o ensaio, já tinha a letra. Já tinha a letra. Mas a gente foi integrando o final, né? O final não era daquele jeito. Não, o Alan foi modificando. Foi modificando, aquela partezinha do final. Quando é todo mundo, né? Aí a gente meteu o bicho ali na bateria, no final. O riff, junto com o solo, entre aspas, atrasadinho, assim. Aquela coisa... O pessoal vai ficar curioso. Que porra é essa de... Ouça o disco aí, pelo amor de Deus, minha gente. Vocês não entenderam que a gente não está doida aqui. Mas é muito curioso, assim. Como a coisa cresce, assim. A coisa... Ela... Naturalmente cresce. Não é uma coisa que a gente diz, vamos fazer assim, o que a gente tem que fazer assim. Não, a gente apresenta e a coisa vem surgindo. Então, eu acho que o processo embrionário, né? Como eu falei, seria justamente esse. Foi a música transição, vamos dizer assim, do álbum, né? Mas acredito que Frigorífico foi uma música até que a gente fez no Encantos, né? No festival, Terceiro Encantos. Que, inclusive, tudo também estava lá registrando esse conteúdo. Ou seja, o Dimas faz parte aqui da coisa documental da banda. A gente agradece mais. E foi ali, a partir daquela música mesmo, assim, que a gente entendeu como é que seria o caminho do segundo, assim. Com a inserção completa do batera, que é o Ayrton, né? Justamente. Ele trouxe uma latinidade, uma coisa mais solta, assim, sabe? Para a nossa banda. Que eu acho que encaixou demais, assim. Lindo demais. Eu gosto demais de tocar daquele nome. Eu acho que esse segundo disco, com relação... Ele é mais rico, né? Se a gente for pensar em relação aos arranjos... Sim. Que foram feitos, né? A gente está, né? Normal, porque a gente está tocando mais junto. Ele está muito bem mais gravado. Não foi melhor gravado, né? Eu acho que se você escutar o primeiro disco e escutar esse segundo, você vai ver que tem uma diferença de qualidade ali, né? Timbre, né? Tudo. Eu acho as letras também. Eu acho que esse segundo disco tem umas letras mais fortes também do que o primeiro disco. Então, eu acho que é um novo passo que a banda está dando. Eu acho que é um novo caminho que a gente está dando com esse segundo disco. Eu acho que é um passo maior, né? Não estamos... Não quero deixar esse segundo disco no primeiro... No mesmo nível do... O segundo disco no mesmo nível do primeiro. Eu acho que a gente está... A gente deu um passo um pouco maior com o segundo disco. E todas as músicas, eu acho que tirando uma sanduária, foram compostas recentemente, né? Não. Já vem tudo... Tudo vem e vem desde 2015 e 2016. A última música que entrou nesse álbum foi uma música de 2020, mas só tem ela. Pra você ter noção. O resto é tudo de antes. Acho que o ápice de músicas entrando foi em 2018. Que o Nardel começou a mandar umas coisas, aí tu foi escrevendo junto, o Breno começou a fazer outras. Foi por aí. Foi nesse início de 2018. Foi quando o disco foi ficando mais a cara do que o disco tem. E ele é um disco mais denso. Ele não é um disco tão fácil, né? Você escutar em questões de letra. Não é um disco tão romântico. Já é um disco que fala sobre outras coisas. Sobre vivência, sobre cotidiano. É um disco em questões de poesia mesmo, de letra. Ele é mais denso, mais pesado assim, comparado ao primeiro. Acho que é a grande diferença dos dois e as timbragens que são outras. Também de equipamentos, de guitarra, de baixo, de lá tocando. A gente tendo todo um material melhor de gravação, é outra história. É o disco da mesma banda, você vai identificar a casa da Mata ali, aí você vai sacar que não é a mesma história do primeiro. Já é outra história, já. Engraçado que as músicas foram compostas basicamente na mesma época do primeiro, mas é como se tivessem sido compostas agora. Até como se muita gente fosse até pensar que a pandemia possa ter contribuído para o processo criativo de vocês. Mas no caso, ela deu uma atrasada na nossa gravação, mas que no final foi bom, porque entrou uma música aí que não ia entrar. Entrou uma derradeira música, que ele era para ser dez músicas igual o primeiro, acabou sendo onze. E a questão da gravação dele, que ocorreu durante a pandemia, né? Quando as coisas foram amenizando, que podia viajar, que aí podia pegar um estúdio com espaço para poder gravar, e aí a gente foi o mais tranquilo para fazer. Tudo foi no tempo certo, no final das contas. Para esse disco ficar pronto, né? E como foi o processo de gravação de fato? E se diferenciando em relação ao primeiro, né? A grande diferença desse disco foi que a gente foi para um estúdio, Aracaju, daqui a pouco o Breno diz a ficha técnica que ele crema no nome das coisas, eu sou presente para isso. Aí a gente entrou em contato com alguns conhecidos dele, Aracaju, que ele mora lá agora, aí ele achou esse estúdio. Que é o Maca. Que é o Maca Record. Aí a gente fez a captura de bateria lá, foram dois dias de gravação. A gente fez a captura de bateria, baixo, violão e voz. Esses instrumentos foram captados lá, guitarras foram feitas aqui em casa. Aqui mesmo a gente está sentado, tem computadorzinho ali e a gente metiu o pau para gravar. Que é uma coisa que acho que vai acontecer mais. Entendeu? A gente provavelmente vai começar a gravar mais a gente aqui, tem mais liberdade de fazer as coisas, dá para errar, dá para tentar mais, dá para ter tempo de trabalhar, dá para vir fazer uma gravação hoje. Amanhã vai dar para repetir, fazer de novo, se tem estresse, se tem gasto a mais. A tendência é essa, que a gente busca, né? Esse lance da Casa da Mata também ter uma autonomia de pré-produção, de gravação, não ficar sempre dependente de alguma coisa, sacou? A gente está tentando ser autônomo, né? Acho que isso é até uma característica nossa, né? A gente tem muito isso do improviso, do não deixar as coisas sempre iguais. Então, eu acho que quando a gente começou a fazer as músicas para esse segundo disco, elas também foram se transformando até chegar no momento que a gente gravou, né? E eu acredito que elas ainda vão se transformar quando a gente começar a tocar as músicas ao vivo também. Mas é como a Ana está dizendo, eu acho que a gente pretende investir nessa questão de poder ter um local nosso para a gente poder gravar, eu acho que toda essa questão de experimentação, a gente vai poder ter mais liberdade, mais tempo para poder fazer isso para os próximos trabalhos também, né? A gente fica mais livre para trabalhar arranjo, trabalhar timbre, trabalhar uma série de coisas. Porque às vezes o estúdio, a gente deixa um pouquinho preso com relação a isso. Tem que chegar lá, precisa. Tem que chegar a fazer, tem hora, tem o pagamento para fazer. Tem a pressão, né? Tem a pressão de deixar o negócio lá. Muitas vezes a gente quer gravar uma guitarra, tipo, nada é o que eu gravar uma guitarra de improviso. Quer testar as coisas, quer fazer. Eu mesmo fui um cara que sofri bastante no primeiro disco da gente para fazer guitarra, porque eu queria fazer de improviso, mas chegava no estúdio, meu amigo. Com hora, com tempo, com não sei o quê, aí não sai não. Naquela época era complicado. Veio começar a rodar depois. E o que vocês fazem agora, né? A escolha do título do disco, né? O título bem simples e direto, 2, e o conceito da capa, né? Nardel que escondiu, Nardel como banda 2. É um grande fã de Led Zeppelin. É, cara... Na verdade, é porque é também a mudança da banda, pô. O primeiro caso da Mata, o caso da Mata 2, porque aí já foi a segunda fase da banda, que é a maior fase até agora. Se você for olhar, a banda tem 7 anos, 6 é a segunda fase. É, querendo ou não, a gente teve uma mudança na banda, né? E aí a gente está com a segunda formação da banda. E teve uma mudança muito importante de compositor, que o Wilson era um dos maiores letristas do primeiro disco. É. Esse disco já é outra história, já é mais letraminha do Breno. Lembra do Ayrton, ele tem uma música, inclusive, nesse disco, que é a primeira, a música debutante dele no disco, né? Desabrigo, né? Desabrigo. É interessante essa questão. A banda está cada vez mais, tem mais compositores, mais... Por exemplo, esse homem chegou com uma música, depois do Vão Guadeus, foi ela que entrou por último, né? Foi. Ela que é a... Assim, é a Pub 13 da nossa... Não, em termos... Não, é a Vão que chegou pro derradeiro. Ela chegou pro derradeiro, assim, é. Ela chegou e esse bicho mostrou cantando, disse, massa essa música, vou fazer um baixo massa. Aí ele, é você que vai cantar. Aí eu disse, fiche mesmo, nossa senhora. Esse é o lance que a gente tá vivenciando agora, sabe? Outra música, que é Etílico. Ele chegou com a música cantando. Vou fazer um baixo bacana. De repente, esse bicho, tu vai cantar. Isso eu tô lascado pra alguém cantar isso aqui. Aí, de repente, eu tô cantando a música. Aquela que tem uma pegada, que o final vira um deep purple, um maluco. Enfim, a gente tava escutando, inclusive, Ayrton e eu, sem carro. Aí, Ayrton, dá uma caroninha aí, bicho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí, algumas vezes que eu tava sem carro, o carro tinha dado pau, ele ia me buscar e a gente ia escutando uns rocão, né, no carro. E ele botou Pictures of Home, que é uma música fantástica do Machine Head. Meu pai, inclusive, eu acho que ele começou a escutar música, não música, né, rock, assim, de fato, com essa música. Aí eu falei, bicho, essa aqui, essa matéria aqui do Ian Piss, que, inclusive, o Ian Piss tem uma influência danada na bateria de Ayrton. Eu disse, bicho, vamos botar um negócio desse aqui, naquela música lá que o Alonso fez, bicho, no Etílico, lá, bicho. Eu acho que nem tinha esse nome na época, que é Etílico. E aí, a gente, eu cheguei com uma proposta, batendo na corda, usando o Mi e o La, né, e aí, La Mi, La Mi, na verdade, e aí o Nardel disse, rapaz, vamos fazer La, Sol, La, Sol, La, Sol, pra ficar uma coisinha mais fechadinha, talvez. Aí, pô, vai ficar massa isso aqui. Aí a gente começou a fazer esse lance do coisa bem blues, né, bem bluseira. Então, o bicho incorporou demais a bateria do Pictures of Home com a linguagem dele, né, nessa canção. e eu acho que ela é um dos grandes destaques, assim, do disco, assim, porque ela é muito direta, ela não tem ardeio, e a conversa, inclusive, esse é o meu, o mexe das letras, é uma conversa de um cabinha, de uma pessoa, uma mulher, pode ser também, ninguém sabe, num bar, com algum ser de outro plano, assim, um ser iluminado, assim, e tava faltando, mais uma vez, de algum modo, assim, eu senti que faltava uma frasezinha ainda, aí pedi permissão pra ele, olha, bicho, deixa eu botar aqui uma frase aqui, que menina Pabitreza, que menina as outras aí também, botando aqui uma frase, bicho, aí ele disse, bota aí, menino, quer dizer, eu já apresentei a frase, né, pra ele, que era Adeus ao bar do Paulo, que é um bar que tem aqui na cidade, né, o Paulo Lourenço, que faleceu recentemente, e aí, como o bar fechou, lá nos idos de 2012, a gente, de algum modo, assim, pô, fazer uma pequena homenagem aqui, que eu acho que cabe, foneticamente, entrar aqui nesse estrope, né, e, enfim, uma homenagem que devia aparecer ali, parece que era uma coisa que tava faltando, assim, mesmo, assim, que ele me deu a oportunidade de colocar isso aí, vamos dizer assim, então, acabou não sendo uma música para o Paulo, mas ao mesmo tempo, já era, vamos dizer assim, não foi intencional, sabe, as coisas, às vezes, acontecem assim na banda, às vezes a gente faz as coisas e as coisas surgem, assim, e isso é uma coisa que me encanta muito, inclusive, de estar na banda, né, não é uma coisa pensada, uma coisa de fórmula, sabe, a coisa que aparece, a coisa que apareceu, que justamente faz a banda, na minha opinião, assim, quanto integrante, ser diferente, assim, não é uma coisa pensada para, vamos lançar, 15 segundos para fazer sucesso, sabe, se fizer sucesso, beleza. É, o negócio, o primeiro é a gente gostando da música, é, a banda, a curadoria, é, a banda, tem muita preocupação do, né, de compor, pensando, para fazer alguma coisa, sabe, se a galera, vamos compor um pop para pegar um determinado público, não tem muito isso. A gente funciona muito, muito de forma livre, assim, nessa questão de composição, é muito que vem na cabeça mesmo, não tem esse negocinho de estar criando para virar um produto, ou fazer, porque está precisando, na banda, está precisando de uma, uma música romântica, vamos fazer, está precisando de um, de um pop, rock, um rock, qualquer coisa, a gente sempre, é tudo muito natural, não é, sempre vem tudo muito rápido, de, de, dessas questões, a banda, a Bons Quattro sente muito a mesma coisa, sonoramente, isso é massa, então, é tão diferente a gente, nosso pessoal, de curtir uma coisa, nós já gostamos de uma banda, eu gosto de outra, eu também gosto de outra, a gente gosta de outra, mas quando junta isso, a compreensão é muito rápida da banda, a questão de, de conseguir compor uma música, muito, muito rápido, tanto que tem música da gente, eu acho que Vergão é uma música de 2016, uma música que a gente fez assim, dois ensaios já estava pronta, até os solos que o Nardel, até o Chifaz, coisa daquele solo, é do primeiro, segundo ensaio, é uma, é uma, é uma coisa que a gente tem, que é interessante, é massa, é uma das essências de a banda, faz parte da nossa alma mesmo, como banda, é isso. E como vocês já estão visualizando, a montagem do repertório, para os novos shows, essa nova turnê, e como vocês acham, que esse novo disco, vai se integrar ao primeiro? Como a gente já toca uma parte desse disco, a gente já tocou em show, só que sempre dando prioridade ao primeiro, né? A gente já tem um pouco de ideia, só que a gente tem muitas músicas do disco que não foram trabalhadas ainda para o público, a gente não sabe a reação do público, e aí é que está a questão, a gente faz a música com a cabeça da gente, pensando na gente, mas na hora de montar o show, a gente saca o que a galera curte mais, entendeu? A gente vê o tipo de público que tem no bar, para poder fazer. Eu acredito que é assim, como é um filho novo, uma obra nova, uma coisa nova que a gente tem, a gente quer muito mostrar ele na íntegra, por algum tempo, complementando com algumas músicas do primeiro disco. Mas eu acredito que quando a gente amadurecer, toda a ideia, vai ser bem misturado, e eles combinam. Apesar de ser tão diferente, como eu falei, mas eles combinam. Isso é uma característica importante, essa unidade que a gente conseguiu deixar com a banda, que mesmo tendo influências diferentes, e músicas diferentes, mas elas não ficam separadas, não ficam divididas dentro do repertório. Eu acho que quem estiver assistindo aos shows, principalmente quando a gente lançar, tiver o segundo disco aí, já de cara, você vai sentir que as músicas estão ali coesas, de uma forma geral, principalmente com as músicas do primeiro disco, não está destoando nada. É o Casa da Mata que está tocando ali. E galera, para encerrar, vivemos essa era de streaming, vocês lançaram o primeiro álbum só no streaming, o segundo álbum também, e para vocês, qual é a sensação, como músicos e tal, e também essas dificuldades que vocês encaram, sabendo que, talvez vocês tivessem a intenção, não, de poder lançar esse disco físico, em CD, ou de repente em vinil. Há algum tipo de frustração? Também não faz diferença, tanto faz o formato. É uma possibilidade ainda. A gente ainda estudou a possibilidade de existir, mas acho que muito mais, por ideia nossa, da gente gostar desse lance, de ter um material físico na mão, de ver um CD, acho que tem, acho que não, muita gente procura ainda, pergunta, o disco, o CD, e o CD. E a gente quer fazer ainda isso, para a gente não ter frustração nessa questão, porque é um projeto que a gente ainda vai fazer. Só que a gente prioriza as coisas. Por exemplo, para a gente era mais importante gravar um segundo disco, do que mandar prensar o primeiro, entendeu? E a gente funciona assim, quando sair a oportunidade, a gente vai mandar prensar os dois discos, para ter os dois lá de uma vez físico, para a galera já ter um negocinho aí, para pegar, né? Que é aquele lance, para pegar, ver a capa. Eu acho que o físico, essa maneira de, de você ter aquela coisa, é diferente, é totalmente diferente do digital, né? O digital, às vezes, a galera, nem o nome da música sabe, você escuta a música, mas você não vê, eu digo isso até, que é a minha forma de ouvir, às vezes eu estou pesquisando, estou vendo uma banda nova, estou escutando, mas, como está no celular, você não vê nem o nome daquela música, né? Então, eu acho que, o CD, pelo menos, tem isso, e o vinil mais ainda, né? O vinil, tinha toda uma questão artística, envolvida ali, se a gente puder futuramente, fazer um vinil, o vinil já tem um certo projeto rolando, maravilhoso, passos, né, cara? Mas, é por aí, eu acho que, são passos, né? A gente, com o lançamento desse segundo disso, pelas mídias digitais aí, é mais uma questão de divulgação mesmo, sabe? A gente tem como chegar mais rápido, e a mais gente também, né? Não depende, não depende da gente, passando uma coisa física, ali, num show da gente, muitas vezes, funcionando a galera, conhecendo, me vendo o link, compartilhando, fazendo todo esse processo, né? Que ajuda bastante também, o público, queira ou não queira, é o público que movimenta, é o público que vai em shape-show, que vai ter condição da gente fazer as coisas, de gravar disco, aí é muito massa, porque o público da gente, é muito assim, cara, os caras mostram a música, participam, pedem pra show, vai pra show, a galera é massa, pede pra compartilhar, pra filmar, a galera filma, a galera participa, isso é massa, assim, até sem pedir mesmo, você tá indo a show, tem uma porrada de gente, compartilhando a coisa, isso é massa, é um público que a gente conseguiu, que foi fidelizando, ao longo desses sete anos. E a gente pensa com isso também, conseguir novos territórios, novos locais, para tocar, a gente pensa em sair um pouquinho também do nosso quadradinho aqui, começar a expandir também para outras localidades, então eu acho que, essa questão de lançar um trabalho novo, mesmo não tendo o projeto físico do primeiro, acho que é mais pra isso mesmo, pra gente poder divulgar, e poder, com o tempo, conseguir relocar a banda para outros lugares, tocar em outros lugares, eu acho que a gente tá precisando disso também. Casa Volante, né? Aí tem o lance da capa, porque quando você tem um vinilzão, o impacto é útil, né? Além do ritual, que o Adel falou, tem a coisa de você pegar aquilo ali, e verificar todo o trabalho, o apuro ali que foi feito. Primeiro, primeiros, ele já dizia LP, né? O primeiro álbum nosso, ele numa capona assim, eu acho que ia ficar bonitão, numa estantezinha assim. Até pelas coisas que ele tem, é diferente, ele teria destoado os outros, na verdade. E o segundo também, que foi uma proposta, que mais uma vez eu piruei, eu joguei assim, Vitinho, bicho, o que é que tu vai fazer aí nessa capa aí? Porque Vitinho, mais uma vez, Vitor Hugo, o designer, o quinto caseiro, é o designer, o ilustrador, que está sempre acompanhando a gente, não só nas capas, mas a gente já fez muita, muita ilustração para evento nosso assim também. Todas as artes da banda, praticamente são dele. Tem uma que é parceria com o Nardel, inclusive do frigorífico, do frigorífico, que a gente lançou no YouTube. Quase tudo é o homem que faz. Mas aí, essa capa, ele, enfim, ele tentou fazer uma floresta, ele ainda chegou a fazer uma floresta com uma maçãzinha, referenciando a maçã do Éden. Mas aí a banda disse, ele vai, vejam um outro olhar. Isso é o que é o legal também, ele tem esse bate-bola com a gente, de boa, eu estou mostrando isso aqui, se eventualmente não for, não rolar, fique tranquilo, a gente usa outra coisa, isso aqui eu uso para outra coisa, por aí vai. Então isso aqui é massa também. Aí ele perguntou, e o que é que vocês estão vendo aí, o que é que vocês querem e tal? Eu disse, rapaz, tem uma figura aqui do René Magri, uma figura não, um quadro de epitua surrealista francês, que é um personagem dele, uma persona, olhando para o espelho, e esse espelho, a pessoa não reflete, ela está também de costas do espelho. E eu fiquei, bicho, isso aqui é de um surrealismo sutil, inclusive, não é aquela coisa mirabolante, que às vezes fazia o próprio Salvador Dalí, enfim, e tantos outros. Mas é uma coisa que parece um realismo até mágico, uma coisa que precede um pouquinho, essa coisa do surrealismo. Então, só o filho mostrou melhor, isso aqui, eu acho que isso aqui é um ponto de partida massa, se você quiser olhar outras coisas também dele, do Magri, do René, e aí ele já encaixou diretamente com um trecho da música capa, a música capa está dentro da capa do disco também, de alguma forma. Então, ele trouxe essa coisa de uma pessoa com a mão, porque tem um trecho da música que fala dos espelhos, como é que é o verso especificamente? Vai saber quem vive através do espelho. vai saber quem vive através do espelho, que é uma letra fantástica aqui, do nosso poeta aqui. Tá ligado. Eu já disse isso para ele, ele disse, rapaz, mas eu acho que muitos dos poetas, inclusive, não escrevem assim, com o Lito Nascimento. Enfim, Chibuá que é escritor, mas não é escritor poeta, né? Deixou uma porrada de gente que eu acho fantástico, escrevendo, não é só ali uma letra de música, ali tem ali um quesinho a mais, sabe? Eu acho que a Alana tem muito disso, então essa letra de capa, para mim, é a melhor letra desse disco. De longe, falando inclusive de solução, das coisas se dissolvendo, letras caindo, que são as letras do nosso nome, quando a gente morre, eu acho que o que vai sobrar são só as reminiscências, as memórias de quem ficar. Então, muito além disso, a música, não sei se tem nesse sentido também, porque é muita interpretação também. A gente ainda vai tomar uma cervejinha depois para discutir letra por letra. É uma coisa muito recente. Mas essa coisa do espelho, vai saber quem olhou através do espelho. Quem é que está ali olhando? Afinal, se a gente faz parte de um contexto muito mais abrangente do que a gente acha que é. A gente se identifica com as nossas carcaças aqui, Dimas, Breno, Nardel, Alan. Mas a gente, com certeza, a gente sabe disso, que a gente veio de uma coisa muito mais ampla, de uma fonte luminosa muito maior e a gente fica nessa ignorância da porra de achar que a gente é esse casulozinho sem querer sair dessa porra. Então, eu acho que a letra de Alan não faz muito esse link com esse apontamento filosófico, sei lá. Mas eu acho interessante porque o Vitinho captou isso e disse, porra, vou trazer esse lance do Magri para o espelho, mas o cara entrando dentro do espelho. Aí ele já faz um link também, porque o Vitinho é miserável, com a desaniversariado do primeiro álbum, que a gente também faz uma abordagem com a Alice, nessa música especificamente. E aí ele quis fazer essa convergência, digamos assim, dos álbuns. Justamente o que foi falado aqui antes, que o livro, o livro, O CD1 fala e ele perpetua, digamos assim, o CD2. Eles se encontram, eles se conversam, eles se continuam, vamos dizer assim. Mais ou menos isso. Então, tem uma participação incrível também do Alan Carlos Silva, o famigerado Alanzinho aqui, manifestado, nosso querido amigo, que é digital retoucher, uma palavra chique para dizer que era um cara que retoca imagens digitais. Então, eles montaram, o Vitor, ele fez a ilustração. Se a gente quisesse usar a ilustração, podia usar. Ele só ia fazer um lance de cores. Ele fez a ilustração, da ilustração, montadinha, ele jogou para o Alan, o Alan selecionou imagens e aplicou como uma montagem realmente surreal. Então, fica aí o nosso agradecimento também aos dois que, como eu falei, a banda é muito maior do que nós quatro. E falando de muito maior, a gente teve um apoio danado, por isso que é interessante ter isso aí registrado fisicamente, quem sabe, algum dia, porque o som dele está muito mais presença, porque a gente gravou no chute profissional, essa coisa toda. O Fabrício Rossini, que é um grande produtor muscular de Sergipe, de Acaju, que tem contato com diversos artistas fantásticos lá, De Bajos, ele grava a galera por lá, e Ailton é fãzácio dos caras, quando a gente foi gravar, só botou De Bajos lá para a gente conhecer mais, eu já tinha ido para um show deles lá no FIG, e realmente a banda fantástica, inclusive a bateria que a gente gravou o disco, é a bateria que foi do Bernier, a gente pegou a bateria dele, uma Gretchen, então a Ailton está destruindo nesse álbum, ele fez num take só praticamente o disco, como ele falou. gravou o disco todo numa tarde. É um miserável. Muito rápido. Muito rápido. E não é gravar de qualquer jeito, é gravar, gravar, gravar mesmo. Todas as cadências. Sentar e botar as viradas e tal, só fez ajuste do começo, mais pressão na caixa, mais pressão no pedal. Passou os dez primeiros minutos, o homem foi embora. É verdade, foi fantástico. A experiência, de estar no estúdio, só faltou Nardel, Nardel teve um impedimento, um compromisso que não pôde naquele final de semana viajar. Por isso que ele, inclusive, gravou as guitarras aqui. Não sei se poderia gravar lá alguma coisa ou outra. Não sei se ia ter tempo, porque a gente foi... Mas ele ia gravar os violões, não sei eu. Justamente, aí teve a questão, teve disponibilidade de três baixos para fazer o disco, coisa que a gente tem no primeiro. A gente pegou um violão dele lá, muito bom, que eu não vou saber dizer a marca nunca na vida, que é um violão chinês, mas ele estudou sobre esse violão e trouxe. Se você escutar os violões desses discos estão muito bonitos. Eu acho, microfones, né? Microfone, coisas de top de linha, do primeiro mundo, meio que sala, com tratamento absurdo. Pô, coisa. Muita coisa, muita coisa mesmo, assim. É, a gente teve esse cuidado de entregar também o melhor para a galera ouvir, né? Não só para a gente curtir, a gente está fazendo o som da gente com o menino espontuário aqui, que a gente gosta de tocar. Se a gente não gostasse, não ia estar tocando. Nenhuma música. Até, se eventualmente a gente não gostar de alguma coisa, a gente vai, vamos mudar isso aqui, ao vivo aqui, e acabou. a gente vai e fica rindo e se divertindo. Acho que o grande lance da gente é esse, né? A gente consegue se divertir no palco, aqui ensaiando, aqui na entrevista. Eu acho que é isso, esse o ponto, né? E vamos embora. É isso aí, gente. Eu quero agradecer mais uma vez, né? Vou compartilhar essas histórias, essas experiências, né? Comigo e com nossa audiência e desejar muito sucesso pra esse disco, né? Que o público que já ama o primeiro possa mais ser segundo também, possa cantar as moscas, pedir, e que vocês possam rodar com ele por aí e conquistar o Brasil. Merece, o mundo, né? Vamos embora. Muito obrigado, cara. E você vem mais vezes também pra ficar raca, venha ver um show da gente pra curtir o show, não pra ficar só aparadão. Não, mas agora eu tenho tripé, posso deixar o tripé aí? Eu vou tomar uma de boa, agora já era. Estou mais solto agora. Daqui a pouco eu lhe falo uma data pra vocês virem. Vem, galera. Muito obrigado mais uma vez. Deixe o like, compartilhe, comente, inscreva no canal, siga as redes sociais da Casa da Mata, ouça o álbum e viva a cena da Piraquense.